Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez aqui ó, fazendo uma análise cabulosa de um cara que jogou contra eu, o cara, é... Pra quem não sabe, aquele Manuel, acho que é assim que chama, jogou uma partida contra eu, vou deixar a partida aí na descrição do vídeo, e daí o cara tava cheatando sem fofoca, sem fofoca. Daí me mandaram o seguinte comentário sobre analisar o cara e ensinar como é que você identifica um cara cheatado e quais erros que ele comete e etc na partida. Daí, vamos fazer essa análise aqui e tudo? Antes de começar o vídeo rapaziada, gostaria de pedir pra vocês deixarem o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Cara, se inscreve aí rapaziada, vamos ajudar o canal a crescer daquele jeito cara, vamos fortalecer o tarefa, fechou? Chega chegando com dois pés na porta lá no meu Instagram e me segue lá no Insta pra ajudar a bater 10 mil seguidores no Instagram. Vamos todo mundo correr lá, o Instagram ó, aqui ó, tá aparecendo aqui ó, ó, vou dar uma cutucada, cutuquei, cutuquei. Chega lá e me segue lá, fechou rapaziada? Então, solta a abertura aí DJ. Beleza rapaziada, tamo aqui na tela dele, ele mudou o nick dele para Ibuprofano e tudo e etc. Ele é o cara que o nick dele era, deixa eu ver aqui, Manuel, até tem o nick dele, Manuel HVH, tá ligado? Hack vs Hack. Vamos dar uma analisada nesse vídeo aqui, pra ver de qual é que é, vamos falar palavras fofinhas para não retirar a monetização do vídeo. Mas vamos ver se esse cara sabe abrir duro e dar firme. Raul de pista aqui naquele jeitão, ele fez a Mac 10. Cara, um grande detalhe de cara que usa cheater, principalmente o cara que usa trigger, trigger pra quem não sabe é quando atira sozinho. Um grande detalhe é que esses camaradas costumam jogar muito Desert Eagle, costumam jogar muito Scout ou Alpe. E o cara que usa Uau e gosta de fazer muita bomba no pé. Mas beleza, vamos ver, olha. Ele tá rushando com o time dele, vamos ver de qual é que é. Não fez shift, olha lá, o time fez shift, mas ele não fez. Tá cagando pro shift. Beleza. É isso aqui, gente? Caraca, fez o Enter e puxou a responsa, deu dois que é outra. Beleza. Beleza. Vamos ver. Ele já sabe, sabe? Será que ele está de Uau ou não? É, sei lá, vamos ver. Ó, deu aquela parada na base aqui pra dar aquela configurada marota, tá ligado? Boa, puxou a 12. Vamos ver agora no pagode. Errou, rapaziada, deu. Eu quero ver qual que foi a cena do pagode, cara. Quero só ver. Ele sabe do menor... Ai, que delícia, mirou no cara pela parede, Jesus amado. Ai! Tá ualado, tá ualado. Já tá plantando a bomba aqui porque ele sabe que o time tá na B, tá ligado? Naquele jeito. O mal do hack é que é o seguinte. Um detalhe, sabe como é que você pega um cara que usa Uau muito fácil? Normalmente o cara quando ele usa Uau, ele parte pra cima, ele parte pra cima mirando nos inimigos. E qual a técnica que ele usa pra poder disfarçar o hack? Ele tenta ficar recuado, se escondendo. Pois a noção de um cara que não sabe jogar é se esconder. Se ele jogasse partido mais pra cima, tá ligado? Não cheirando naquela parede, ele conseguia disfarçar mais do que jogar recuado. Porque ele sempre recua no que o cara tava vindo. Por quê? Ele recua quando ele vê o cara pela parede. Entendeu? Tá brincando na escada. Alto bunny rope também, né? Tá bunhando. Tá bunhando. Olha lá, tá valorizando a vidinha no palácio. Vamos ver de qual é que é. Ele percebeu... Olha que legal, ó. O cara é uma anta jogando. Ele já sabe que os dois tá CT. Só que ele escutou o parceiro tocando tiro no jungle. Ao invés de ele tentar pegar uma informação, então ele tá olhando costas. Mas beleza. E olha que interessante. Ele sabe que o cara tá CT, mas ele só olha pra posição pra poder pegar a informação do cara. Entendeu? Ele não olha pra posição porque ele tá marcando a posição. Entendeu? E olha como é que ele marca a posição. Pô, o cara pode vir pra lá, você não pode? Você tá marcando e mirando na parede, irmão? Na parede? Ao invés de mirar aqui, olha. Ah! Beleza. Aí ele mirando na parede. Porque ele sabe. Ele tá dando aquela disfarçada. Aí ele vai olhar costas do nada, né? Ele pega e olha costas. Escutou. Ó, escutou. Ele vai jogar agora? Olha isso. Ele tá escutando o parceiro tocando um tirão sincero. Ele tá olhando costas. Quem usa hack é... Ele tenta disfarçar, tipo assim. Pô, mano, se eu for aqui, vai dar muito na telha. Na verdade, se você não for, vai dar na telha. Pois, é uma coisa básica. Som, mas minimapa. Tá ligado? Não precisa de hack. Por isso que eu consigo adivinhar os passos, pessoal. É som e minimapa. Só que o cara, ele tenta fazer... Ele faz ao contrário do que ele deveria fazer. Só pra ele disfarçar. Aí eu tô fazendo um vídeo ensinando o pessoal a disfarçar hack. Pô, se eu cheatasse, mano, eu não ia ser pego nunca. Ó, a movimentação do cara parece uma geladeira. Mirando no nada e andando pra frente. Ó. Ó, sempre mirando no nada, ó. Ó que delícia de movimentação. Aí ele vai pegar uma informação pra ver onde é que os inimigos estão. Tá ligado? Ó lá, ó lá, ó lá. Aí como é que ele disfarça? Ao invés de ele tentar buscar uma vantagem, porque o cara fez barulho no bombe. Entendeu? Aí ele se esconde, olha. Ó, ele abrindo todos os ângulos no shift. A abertura no shift. Se você abre no shift e dá bala... Hum, já sabe, né? Ó lá, tropa, ó lá, ó lá, ó lá. Aí ele se escondendo. Ele percebe o cara, tá ligado? E ao invés de ele tentar marcar, ele tenta se esconder do cara. E esperar o cara vir na mira, entendeu? Ó que coisa feia. Ó lá. Se escondeu. O cara ruim, ele não sabe abrir e matar. Ele poderia ter aberto. Mesmo com ou sem hack, se ele tivesse aberto, seria o certo a se fazer, entendeu? Ele poderia ter aberto e matado. Só que a reação de um hack é o quê? Se esconder. Porque ele é ruim. Ó lá, tá de trigger mesmo. Ó, o cara passa na mira e toma. Ele já sabe da van. E ele não sai, cara. Ele não joga, ele não desenrola. Mas se ele deu o tiro, já foi exportado que ele tá aqui. Então, teoricamente, ele teria que tentar jogar pra poder buscar alguém. Ainda mais que o van já fez barulho. Eu tô tentando fazer análise sem usar hack. O van já fez barulho. Então, ele tem que jogar e desenrolar um pagode pro cara, fi. Mas não. Fica parado. Esse parado dele entrega mais energia que ele tá de hack do que a própria bala que ele tá dando. Entendeu? Ó lá. Rolou o pagode. Nah. Os caras já sabem que ele tá aqui. Escutou dois. Os caras tão fortalecendo, ó lá. Ó como é que ele abre. Ele tá com medo de abrir e tomar de lado. Ele é tão ruim que ele tá com medo. Olha lá. Ele sabe do outro. Olha lá. Olha ele tentando mirar, ó. Nossa, irmãozinho. Sem honrar que cê é ruim, zé. Cê é ruim. Que spray. Sprayzinho, mas todo que meu olho, zé. Ah, tá de sacanagem. Ó como é que ele adianta o cara. Beleza, pode ter informação. O cara pode estar adiantando. Ele já pegou a informação, ele limpou e voltou. Aí, mano. Qual foi do hack? Uma coisa que hacks adoram fazer é granada. Tá ligado? Ao invés de ele parar a mira e esperar o parceiro jogar e tentar chamar uma atenção, fazer algo, o que que ele faz? Ele vai tacar uma granada no pé do cara do mercado. Tá ligado? Só que ele é burro, mano. Ele viu o cara aqui atrás, olha. Ele acha que o cara já tava aqui já. É hack burro ainda. Aí ele plantando, olha lá. Aí ele abre, não, no time exato. Sem ver o cara. Toma. Toma, irmão. Tá mirando ele por quê, irmão? Cê tá mirando onde é que seu parceiro tá, ou sua jamanta? Cê é bico. Cê é bico. Tá disfarçando da maneira mais errada. Cê tá mirando aonde o seu parceiro tá. Plantou e tá mirando o mercado. Noção zero de espaçamento. O cara vê a sua arma aqui, irmão. Oi, bupofrado. Cê entrega muito. O cara consegue ver a pontinha, só a ponta do míssil. Cê é muito ruim, cara. Se você não tiver de chita, você não ganha uma partida. Tá, cê dele fez barulho. Espotou. Ao invés dele abrir, abriu. Beleza. Olha lá, já sabe que fugiu. Uave. Mesmo sem hack, dá pra notar. Olha aqui, olha como é que ele vai, mano. Olha o disfarce do cara, mano. Cê tá de sacanagem com o meu bigode, irmão. Tô tá dando prefária aqui pra poder dar aquela disfarçada. Quando o seu time morre e tá te telando, cê tá disfarçando. É uma vergonha, zé. Olha lá, olha lá, olha lá. A noção de periquito. Coitado dos periquitos. Eu ofendi os periquitos. Ele vai trabalhar a B de novo. Toda hora ele para com o boneco, mano. Olha isso, olha isso. Olha ele mirando no L. Beleza. Mirou, pegou a informação. Suave. Aí matou, agora ele vai ignorar. Aí vamos ver, olha. Vamos ver como é que ele vai estar cortando rotação aqui. O time dele smokeou. Aí, olha como é que ele é uma jamanta. Ele está mirando numa posição que não tem ninguém, nem do time dele. Entendeu? Se ele tá de UAU, ele vai tentar disfarçar, mirando onde não pode ter alguém. Olha lá, espotou. Toma, só tapa. É só one tap, tá? One tap. Parece o CSR. One tap machinho. Cara, a movimentação dele é mais feia que o meu olho. Olha isso aí. Olha a abertura. Olha a abertura de ângulo. Shift, shift, shift. Para de disfarçar, irmão. Toma vergonha dessa cara. Ele tá disfarçando mais torto que o meu olho. Olha lá, fez barulho. Cara, ele já sabe de você. Você já sabe dele. Por que você tá fazendo isso? Olha a abertura dele. Que coisa feia, mano. Antecipa. Ai, ai, ai. Aí chega no prefire. Cara, eu não entendo. Eu não entendo qual que é a tara de chitar e ficar disfarçando. Mas se na hora que você acerta, tá muito na cara que você tá chitado. Mas por que você fica dando essas bobeadas? É pra não tomar ban, mano? Será que existe cara ruim que vai analisar aqui e vai falar, nossa, eu acho que é Choro do Tarot. Ó, morreu todo mundo. Vamos ver como é que ele vai abrir. Olha o uso excelente de utilitário. Aí ele foge, mano. Caraca, moleque. Você é muito burro. Tá de sacanagem. Você tá escutando o cara vindo. Ao invés de você mirar e matar, tu foge. Tá querendo disfarçar seu hack desse jeito? Toma ban isso. Ih, caiu. Foi banido. Toma, olha aqui. Tudo deu errado pra ele. Voltou, galera. Agora ele puxou a alpe. Agora, agora o clima esquentou. Agora o clima esquentou, bebê. Vamos ver de qual é que é no pagode. Ó, mirando cabecinha. Ele tá mirando bem coladinho. Suave. Toma. Toma, bestia. Toma. Um pouquinho mais tortinha que meu olho. Olha lá, não sabe nem mocar nem montovar. Vai voltar pra pegar a sequada? Cara, por que você só não mata os caras? Por que vai voltar pra pegar a sequada, irmão? Só mata, Zê. Puxa. Vixe, nem pra chitar direito serve. Aí ele vai voltar pra B, porque ele já sabe que não tem bem, entendeu? As olhadinhas, olha as olhadinhas de cantinho. Aí ele acha, tipo assim, isso daí não é disfarçar. Cara, o hack dá tudo pra você, cara. Tudo que você nunca vai ter na sua vida. Olha lá. Sem hack o cara não consegue, mano. Que coisa feia. Aí ele quer brincar. Ah, ele quer brincar, cara. Entendi. Quer fazer hora. Olha que desgramado. Agora já era. Agora ele... Agora ele tá escravando na partida. Agora ele não se importa com mais nada. Esse aí não tá ligando, não. Pô, na moral, rapaziada. Manda pra mim aí, vod de hackers. Pra eu poder dar aquela analisada. Ih! Parceiro matou. Fez a boa. Fez a boa. Eu te amo, moleque. Você é brabo. Vamos lá, vamos lá. Eita, agora já era. O cara arregaçou até minha análise. Olha lá, olha lá. Agora já era, agora já era. Miradaço, filho. Peraí, pô. Parou o lance. Peraí, chama o VAR. Chama o VAR. Chama o VAR. Que isso, gente? Agora ele... Mano, agora ele não se importa com mais nada, não. Meu filho, ó. Ó, ó. Devagarzinho. Devagarinho. 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 Desce novinha. Ó, ó, ó. Toma. Pulando, tá? No ar. Ó, ó, ó. Toma. Que maravilhoso. Moleque, eu nem sabia que essa poção varava. Pera, 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 pera. Que maravilhoso. O hack acabou de me ensinar um varado que nem eu sabia que existia no jogo. Desde quando isso aqui vara? Mano, isso aqui vara? Deixa eu ver. Porra! Mano, isso aqui vara que da hora. Toma. Derruga. Ai. Agora eles... Agora ele não se importa mais. É o CL Thanos empregando todo mundo. Agora, agora já era. Agora o suspeito não é suspeito, não. Agora o suspeito é aculpado. Ô, meu Deus. Acusado. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o bodyhooks. Sente a pressão. Toma. Eita puta. Andando pra frente, filho. O hack, ele burla todas as regras do CS. Maravilhoso. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó, ó, ó. Toma. Ó o pedalahawk. E teve o cara que ainda falou. Quem foi o... Eu vou ler esse comentário. Eu vou ler o seu comentário. Não, eu acho que não tá cheatado não, rapaziada. Eu acho que isso aqui é totalmente um choro nosso. Olha, rapaziada. Eu separei esse comentário aqui no meu vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que aí aparece na tela. Separei esse comentário no meu vídeo. O cara comentou. Eu joguei contra o Manuel. Esse cara aí. Ó, esse camarada. Esse aqui, olha. Ibuprofero. Se você ver o perfil, você vai ver aqui, ó. Manuel. É o mesmo Manuel que jogou comigo na Dust2. O cara comentou. Duvido que eles é cheater. O autista, 113. Autista. Eu duvido que você tá com a su. Entendeu? A su. A su. Su. Ga. Da. Então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo, cara. Cara, analisando a partida aqui e tudo. Eu queria lançar essa nova série do canal aqui. Mostrando os erros que hacks cometem. E mostrando o que eles fazem que demonstra mais ainda que eles estão usando hacks. Além dos negócios do hack, né. Mas porque hacks são... Não bate bem, entendeu? Os caras não tem noção de jogo. Mas é isso. Então, ó. Pra quem estiver interessado em mandar a demo aí e tudo de um cara aqui. Mano, esse cara estava cheatado. Analisa pra nós, tarô. Manda pra mim lá no meu Instagram. Manda pra mim no meu Instagram e tudo. O Instagram. Aqui, ó. Aproveita e segue lá também, fechou? Segue lá com dois pés na porta pra ajudar a bater 10 mil seguidores. Manda lá pra gente dar canalizado e trazer essa nova série aqui pro canal. Fechou, rapaziada? Tamo junto demais. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos. É nóis demais, rapaziada. E até o próximo, família. Tamo junto. E é nóis, tropa. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready? Shit, raise up. I'm ready for confetti. I'm partying till it's gone. How long we get it right? I'm ready for confetti.